Principalmente no final dos picos podem dizer. Enquanto isso, enquanto a gente espera a decisão deles, nas outras rodadas a gente teve uma vitória da LGD parece? Isso, vitória da LGD e provavelmente a Complex vai levar o jogo contra a Navi agora. Já levaram o bot e estão levando o mid. Eu tava vendo a teamfight antes de começar a partida aqui. Então é uma teamfight bem prolongada, bem difícil. Tem uma Winter Wyvern de Orb Restaurador. Como que a Navi perde uma teamfight com uma Winter Wyvern de Orb Restaurador e um Lycan de Abissal? Com uma Crystal Maiden de Agni e BKB fazendo festa. Ah, tinha uma Crystal Maiden de Agni e BKB, é? É, Flydoto. Tá certo. Bom, enquanto isso por aqui, Cloud9 vem com Pugna pra eles. A gente já conhece muito bem o Pugna, mas ontem o Pugna do Nolteo deixou a desejar demais. Porque ele não teve espaço, né? O Pugna é bom na Offlane, na minha opinião. Ou na Dual com preferência de farm. O Pugna super, 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 sem Agni e sem um item de regeneração de mana, é um Pugna bem fraquinho mesmo. E confirmado, o Complex venceu o primeiro jogo. E aliás, eu tava vendo aqui nossos jogos de hoje, só tem jogão aqui nesse stream hoje, né? Uhum. Cloud9 vs Fnatic, Cloud9 vs Secret, Secret vs Navi, EG vs VG e EG vs MVP Hot 6. O último jogo é aquele pra se relaxar no fim de noite. Mas de resto, meu amigo... Qual que é o jogo que é pra relaxar? EG vs MVP Hot 6. Não sei se é pra relaxar não, hein? Não sei tanto não, mas perto dos jogos que a gente vai narrar é o mais calminho. É o mais calminho deles. É o mais calminho. Na teoria! A Hot 6 empatou com a VG e perdeu da SEDEC. Olha o time inconstante. Dá pra falar tranquilamente que a SEDEC é surpresa, na minha opinião, dessa primeira rodada. Mano, se tiver uma vitória, isso é do MVP Hot 6. Acho que não dá pra ainda considerar uma surpresa. Eu não botava fé que eles iam ganhar nunca da Hot 6. Mas enfim. Eles iam ganhar 2 a 0? Uhum. A Hot 6 é muito boa. A SEDEC é a matadora de asiático. A SEDEC é o Robin Hood, né? É a matadora de asiático. Bom. Cloud9, enquanto isso, nesse jogo, vem com Nagajiro, Pugnan e agora um DK. Então eles vão pro push. Fnatic pegou Keeper, molhou o pé e se joga. Pega a PL. Vamos lá. Keeper, PL. Assim, é o que faz... É o combo. Você já pegou metade. Você vai trocar a outra? Ficou complicado com o DK, né? Já tinha contra o DK. Vamos ver. Vamos pra Razor. Contra o DK é muito bom o Razor. Razor é muito bom no meio, pra dominar, destruir o DK. Sim. Contra o Giro é bom nas lutas. Só que tem a Kansanonaga, que é muito chata contra ele. Pode deixar ele totalmente fora de posição. Uhum. E... O Razor normalmente é do KYXY. Então é possível que a gente veja o KYXY no meio e o Mushy na reclada com essa Queen of Pain. Mas interessante, o Keeper e Razor. É... É... Tomei que o último ban... O Batfrider, tipo, junto do ban da Fnatic contra o Bat do... Do Bone7. Legal que eles deixam o Bone7 sempre com a última escolha na Cloud9, né? Pra que ele venha com um herói diferenciado mesmo. Que ele seja realmente uma carta na manga. Fazendo até com que o... Com que os outros heróis saiam. Um dos heróis até que revelam a tática... Da equipe da Cloud9, como foi essa Nag e Jiro. A Fnatic pode vir, é... Pensando numa escolha boa. Porque eles já sabem o que ia vir pela frente. Apesar do TN1 ter desossado... A equipe da Fnatic nesse... Primeiro jogo. Bom. Vamo ver o que que ele... Se a Fnatic consegue uma boa resposta. Última escolha pra eles, né? O seu segundo suporte, se o Tusk for na off. Enquanto Cloud9 precisa também... Do seu offlaner, na verdade. Pugna... Não, calma. Opa. Pera aí. Crystal Maiden? Bony 7 de Pugna? É, duas duais. Jiro e Naga na recuada. E Pugna e Crystal na avançada. E aí eu gosto do Pugna. Porque o Pugna vai ter prioridade de farm e vai tirar uns itens a mais. Aí faz sentido ter um Pugna no jogo. Eu acho que ele vai ser o... O Noteio mesmo de Pugna e o Misery de Naga. E aí faz sentido. O DK vai ter muitos problemas na... Calma, calma. Que noteio de Pugna e Misery de Naga e Crystal Maiden do Bony 7? Opa, bugou... Não, o Bony 7... Espera aí, bugou? Então, por isso que eu falei aí. É, bugou realmente. É, bugou realmente. Opa. E o Razer vai ter facilidade no KXY. A gente vai ver como vai ser utilizado. Provavelmente vai ser na recuada Ember e Keeper. E Tusk, que é uma pena avançada? Não, Tusk e... Não, não dá pra saber, né? Não, o Tusk e... E o melhor. É, vamos ver. Eles podem colocar Ember e DK e deixar o Razer na avançada. Pra acabar com o giro. E aí fica excelente pra equipe do Feneric. Mas Razer com quem? Razer com Tusk e Keeper? Pode ser também, pode ser. Eles podem acabar com o farm do giro no early game. O Ember não se dá mal contra o DK. Os dois farm 1 de boa. E a Queen of Pain tira experiência e ainda pode... É... Pegar a experiência e last hits tranquilo contra a Pugna Cristal. Se parar pra pensar nisso, a equipe da Fnatic pode se dar muito bem nesse early no começo de draft. Uhum. Vamos ver, vamos ver como eles vão encaixar. É um jogo interessante e um pause logo de início pela Cloud9. E aí? Como vão vir as lanes? É a pergunta que a Cloud9 deve estar se perguntando neste momento. Go, go, go. Go. É... Bom, enquanto isso, enquanto começa o jogo, agradecer o pessoal que deu o sub aí por hoje. O pessoal que deu o sub ontem também. É no fim do dia. O Alisson Mulato. O ALZN... AL... AUSNAL. O Mesomo Rafael. O Rabelo CB. Jitsa2Gamers. O Caipora. O Dunhacol. O Dunhacol. O Dunhacol. O Dantz. O Pensicola. O Limandri. Edukros. Alemon. Alemon se inscreveu no canal. A Rita também. Muito obrigado, Ana Rita, que está assistindo ontem. Eternalfly 2. E aí, pessoal, o resto eu já tinha agradecido ontem. Então, muito obrigado, pessoal, por que eles se inscrevam nesses dias. Estamos subindo bem em nossos números de subs. Deixa eu ver se eu tenho uma ideia, se consigo ver aqui quantos subs a gente tem atualmente. Que eu posso ver aqui. É. A gente está chegando perto dos 100. Então, um quarto do caminho aí. Então, a gente tem uma doação do Léo Borges recentemente, 10 reais. Muito obrigado, Léo Borges, que doou para a gente 10 reais recentemente. Muito obrigado. É o pessoal apoiando a nossa transmissão. Obrigado a todo mundo. Lembrando que a gente tem as metas aí de subscribers. Com 200 radios IPDS, vou cantar Você Quer Brincar na Neve. Com 400, a gente tem aí o sorteio da Aegid do Imortal, a réplica. Que ela consprega com 1K de nível no compendio. A gente vai upar o compendio do Pocotó e vai entregar para um subscriber. E tem entrevista do Mortal fazendo consprego de Cesar com 300. É verdade. Não se esqueça, é muito importante. Vamos falar de Dota? Vamos falar de Dota, porque o Raio foi sozinho para off. O Raio sozinho na off, já guardando. E... Isso pode... Essa tripla recuada para o Muxifar, mas pode ser bom também. Porque garante um early game tranquilo para o Ember. Parece que não tem caminho ruim para a equipe da Feneric nesse early game. Mas o video game pode ser um problema. É, eu só não sei como é que esse pugner vai fazer seu jogo. Eu quero ser bem sincero com isso. Como é que esse pugner vai fazer no início do jogo. Parece que o Noteio vai ficar lá em cima com o giro do Eternal Envy. Porque eles vão abrir espaço para o Boney 7 no seu pugner farm lá embaixo. No 1x1 contra a Queen of Pain. Vai ser uma trilha avançada de Crystal Maiden, Naga e Jiro. E eles vão tentar pegar o Muxifar. Noteio. Ok, o X-Way está por ali também. Ketakimi já está carregando o Luminado e tanto fragmento de gelo. O Luminado não pega ninguém. Fata chegando para a briga também. Johnny tem que tomar muito cuidado. Ele consegue a runa, mas agora ele é congelado. Eternally continua perseguindo que o X-Way não vai cair. Mas o Johnny é bloqueado pelo No-Tail. E está indo para o lado errado, meu amigo. Aí não é sua base. Vai ser congelado de novo agora. E tchau. First Blood na mão do Miser. First Blood para Crystal Maiden. É, o Johnny não foi good dessa vez. E a runa ainda ficou por fata. Sim. Ele não pegou a runa e estava mal posicionado. Não devia ter feito isso. A runa de baixo está garantida. No mais, no mais, era só recuar. A equipe da Fnatic era. Erra. Já era. Mas era. O negócio é esse meio aqui. Esse DK que vai chorar para um Razor. Eu lembro até hoje o jogo que o Dendy falou que ele nunca mais queria jogar de DK na vida dele. Foi contra o Razor do God. É, Skit. Com esse último jogo que a gente teve da equipe da Cloud9 vencendo. O Giro está 19 vitórias e 5 derrotas nesse T-International 5. E o destaque aí é para o Eternal Envy que tem 2 vitórias e nenhuma derrota com ele. Enquanto no Tail vai ter uma morte na Naga. Onde que ele foi pegar esse farm? Muito confiante. Esqueceu que Ember tem controle. Esqueceu que agora tem um Tusk também por perto. Esqueceu que ele está sem o Stout Shield maroto, né? Que na Naga ajuda muito esse Stout Shield com o tanto de armadura que ela tem. O escudinho robusto ajuda muito logo no início. Então ele tem que ter cuidado para avançar sem ele. É outro herói com esse escudinho robusto. Você coloca o escudinho robusto e o anel de proteção nela e acabou. Não bate numa Naga porque ela é muito resistente. Passa 1 a 1. Moshi com 1 farm. Eles não fizeram a tripla avançada e deixaram lá o pugna contra o Ohio. E o Boniceven vai estar bem nessa história. Porque ele vai ter uma regeneração de mana muito boa com a aura da cristal. Mas é aquela história. Queen of Pain tem poder para descer e ela está nocando bastante o Boniceven. Ela já foi para build de 2 pontos no golpe sombrio para fazer isso. Descer a vida dele rapidamente. Boniceven não tem dano nem animação para competir com a Queen of Pain. Ele vai apanhar muito nessa recuada. É, mas o importante para ele é farmar. Ele vai farmar bem. Para farmar ele não vai conseguir farmar. A animação e o dano dele é muito baixo. E ele não pode spamar porque ele não tem regen de garrafa. E ele não tem como utilizar nada do tipo. No máximo ele vai farmar quando estiver debaixo da torre. E mesmo assim o Raio vai continuar ali embaixo. Ele está 10 barra 7 já. E vai continuar assim. Com certeza. Depois para frente o Boniceven pode até reequilibrar isso. Mas realmente nesse começo vai ser complicado para ele. Esse comecinho é bem chato. Considerando a diferença de dano. Isso porque o Raio começou de bota e não de talismã nulo. Enquanto isso notei o perdido no meio da floresta adversária de novo. Johnny já perdeu no fragmento. O luminário vai bater em cheio. Tentou desviar com uma ilusão. Não conseguiu. Mas parece que vai ser o suficiente para correr pelo menos. E o Ternove nessa avançada está conseguindo até um vibe decente. Ele está com 11 last hits. Para pensar para notar o Ember ele tem apenas 7. Então está valendo a pena ter nessa avançada. O problema é realmente como você comentou. O problema da... A fragilidade da recuada. O problema fica nessa brincadeira toda. De todas as outras lanes. O meio é um DK contra o Razer. Até que o DK não está tão mal por enquanto. E lá embaixo o Bom de Céu realmente só vai começar a brigar com o Raio. Quando ele conseguir spamar as habilidades. Ele está... Provavelmente vai comprar uma garrafa para ele. Para... Abusar. Não imagino ele sobrevivendo sem esse item não. Miserie na linha do meio. Miserie. Tentou chegar no QXY. Não vai... Chegou a ter. Consegue congelar. Tem o stun. Mas está sem mano o Fata para soprar fogo. Ele precisa de soprar fogo. Agora sim. Voltou. Mas faltou um ataque. Faltou um ataque. O Fata calculou mal o seu dano. Não consegue eliminação em cima do KYXY. O que seria importantíssima para ele. Uma boa atração do Miserie de toda forma. Só faltou realmente conseguir esse dano importante. Esse pontinho na hora custou caro. Porque seria essa... Porque seria essa a finalização. É. Se fosse nível 2 de qualquer uma das habilidades da Crystal Man ele teria matado. Mas também a build de 1-1 é a mais popular. Não dá para culpar. No caso da Gank. É. A Crystal realmente tem que fazer essa build para ajudar. Mas... É aquela história né. Se tivesse sido um pouco mais ganancioso. Teria mais um corpinho no chão. É. Se Hitler não tivesse nascido não tinha a 2ª Guerra Mundial também. Também. É aquela história né. Acontece. Acontece. São futuros aleatórios. Aconteceu. Aconteceu. Enquanto isso Eternal Envy. Indo lá para cima. Nível 4. Cat Kimba e Luminar. Sendo muito chato. E interessante que Cat Kimba não está gastando esse Luminar de forma que ele está puxando a sua lane. Pelo menos não muito. Enquanto lá embaixo. Acontece o esperado. O Rayo consegue matar com uma pequena ajuda do Johnny. Mata o Boney 7. E de novo. Mais uma escolha de Pugna que fica duvidosa. Porque é aquele Pugna que vai perder. Talvez o Pugna no meio teria sido melhor do que na recuada. O Pugna contra o Razor teria se virado um pouco melhor do que contra essa Queen of Pain. Porque contra a Copa ele está apanhando. Sem controle de runa. Sem poder abusar de nada disso. Ele foi para a garrafa mesmo. Mas mesmo assim. Ele toma dano demais. E agora vai ser morto de novo. Vai para cima o Johnny. O Rayo está por perto. Misery pelo menos chega para salvar. Consegue virar no Johnny. Tomando bastante dano no Tusk. Vai precisar de mais dois ataques. Um de cada. E consegue eliminação. O Rayo pode ser o próximo atinante de magia. Tentando virar o dano. Não é o suficiente. Boney 7. Não vai perseguir. Enquanto o Nolteo lá em cima. Tem que recuar. Quase cai. Para o Mushi. E para o Katkin Imba. Enquanto isso o Envy toma iluminada na cara. Mas também não vai conseguir fazer muito. Enquanto. Opa. O golpe sombrio da Queen of Pain. Nível 3. Nossa. Meu Deus. Nível. Quem que faz. Golpe sombrio nível 3. Uai. Contra a Fugna. E lá vai ele de novo. Tá. Então. Golpe sombrio nível 3. Ele conseguiu matar. Cristal Man. Eu acho que eu nunca vi um golpe sombrio nível 3. Tão cedo no jogo. Ok. Interessante. Interessante. Mas valeu muito a pena. Essa escolha de. Escolha de. Golpe sombrio nível 3. Ele deu o golpe sombrio. E a Cristal. Que tem pouca vida mesmo. Com o HP. Considerável ok. Acabou caindo. O. O fato do jogo. Se chama Fata. Porque olha o farm dele perto do Razor. Ele não tá sofrendo nem um pouco. Ele tá. Ele tá sofrendo. Ocorrer praticamente dele. A todo momento do jogo. Ele não tá deixando ninguém pegar. Tá spamando. É. Soprar fogo. Com a. Entrega de garrafa. Garrafa fazendo Bottle Crow. Mas ele tá se virando. E tá conseguindo. Do jeito que ele precisa. Fata. O Fata. Tá fazendo um milagrinho ali no meio. 32, 31. Aproveitando muito bem o campo de trás. Não precisa de tanto milagre. É aproveitamento bem do mapa. É um jogo bom do seu time. Pra criar pra ele. Envy lá em cima. 30, 22 contra o Mushi. É só a off mesmo. Deles que tá. A recuada da Cloud9 e a off da Fnatic. Que tá ganhando bem. É o Ohio que fez um bom estrago. Mas também foi relativamente remediado. Pela aquela rotação do Misery. Matando o Johnny. Agora eu não teio. E aí pra cima. A Imba. Já tomou um bom dano. Corredeira. Mushi não tem nível 6. Ah, agora pegou. É, agora fica difícil de gankar ele. Não só fica difícil, mas ele tem um dano maior agora o Mushi. É outro herói quando o Imba pega nível 6. O potencial que ele tem de dano é muito bom. Olha o dano que o Imba tomou pra sentinar anti-magia. Meu Deus. Meu Deus. Mas o bom de cima é que ele leva essa torre. Mushi. Já toma uma corredeira na cara. Vai pra cima do Noteu. Consegue destornar. Envy tancando a torre pra ele. Mushi agora tem que correr. Tem que sair dali com o ult. Ele não tem mana pro ult. E agora ele vai ser eliminado. Mais um ataque do Envy. Consegue a eliminação. Enquanto o DK no meio com a ajuda do Misery. Consegue matar o Razor. Vai chegar lá em cima agora. O Raio. Vai tentar matar o Envy. Ele se esconde no meio das árvores. E pode dar o TP. Do outro lado o Noteu também foi embora. Enquanto isso o bom de cima, meu amigo. Você quer muito levar essa torre. Mas você vai se matar por isso. Vai mais uma explosão. E ele consegue levar. E olha. Não se matou. Então tudo dá certo pra Cloud9. Tudo dá certo pra Cloud9. Primeiro lá na linha do meio. Fata consegue a utilização. Com o dano corrosivo da forma de dragão. Fata consegue primeiro. Mas ele vai ser pego. Uh. Que problema. Light morto pela Crystal Maiden. Ok. A Crystal Maiden ele atora no meio da jungle. Enquanto isso o Fata vai ser pego também. Tentando levar torre no meio. Ficou um pouco longe demais. A Tadal do TP. Não consegue. É muito dano vindo pela equipe da Fnatic. Mushi consegue essa eliminação. Uma coisa importante a notar. É que o Mushi não tem muito controle pra eles no time da Cloud9. Tem o Stand do DK. E o congelamento da Crystal Maiden. Que é meio duvidoso nesse caso. A Crystal do Misery foi consciente pra matar o Kequimba. Consciente demais se você chegou a ver a jogada desse kit. Uhum. Muito consciente pra mim. Bem jogado. No... A linha no meio. O Fata tá fazendo um milagre. Tirando leite de pedra incrível. Contra o Kequimba. Que é muito bom de Razor. Não amigo. Não. Ele não tá tirando leite de pedra. Ele já tirou o leite da pedra e já pasteurizou em queijo já. Porque... Nossa. Tá muito bom o DK contra esse Razor. Muito, muito bom mesmo. Muito disso é aura. Eu comentei nesse skill build da Crystal. A aura tá muito nisso. Engeneração de mana. Pro... Pro DK. Pra ficar spamando o Superfogo junto com o Bottle Crow. Faz com que o DK fique farmando loucamente. A todo momento. Ele gasta sem dó alguma a sua... A sua habilidade. É. Ele mantém um ritmo realmente muito bom. Mas olha. Lá embaixo. Pode roubar uma iniciação. Munição vai ser pegando o caminho. Giro. Acaba sendo pego pelo Raio e pelo Johnny. Eu vi as duas jogadas acontecendo no minimap. Falei... É. Acabei escolhendo a ideia errada. Mas... De qualquer forma. O Raio pode continuar lá embaixo se ele quiser. É. No... Agora Fata. Passando que é o X-Sline. Só foi lá e stunou pra pegar a runa mesmo. O bom nisso é que ele começou a botar mais pressão. Eles levaram duas torres já. Levaram a torre do meio. O DK se matou pra isso. Levaram a torre de cima. Mas é um pugna. Então o negócio dele realmente é forçar essas torres. A equipe tá colando. Ele realmente precisa fazer esse 5-man pra puxar. E eles tem potencial pra isso. O pugna e o DK não colaram junto no jogo. Não ficaram junto. Na hora que os dois tiverem esse potencial e quiserem. Eles podem aparecer. E os dois juntos tem o poder de destruir todos. Opa. Encontrado. Ult do Misery pra garantir eliminação. Não vai deixar ele ir embora. Mais uma vez. Enquanto isso lá embaixo o Mushi vai ser pego tentando sair. O Decryptar não ajuda nessa situação. Mas mesmo assim o Fata consegue matar o raio. Vai querer vir pela lateral. Não vai conseguir. Enquanto isso... O que que tem uma Crystal Maiden? Ah meu Deus. É o Misery né. Ele vai fazer Midas. É. Vai fazer Midas. Enquanto isso o KYXY chegou ali na toa. Já tomou um olá do Fata. E o Bonicef começa a puxar. Eu esqueci que era o Misery de Crystal Maiden. Ele vai Midas. É verdade. O raio foi pra cima. O dano em cima dele foi altíssimo. O Bonicef agora ficou avançado demais. Ficou confiante com o dano da... Da sentinela de magia. Falou ah beleza. E né. Caiu. E o Bonicef venzou. E lá vão pra cima do Big Daddy. Não tem. Não tem. Consegue recuar. É. Vim correr. Ah esse Crystal Maiden Split Push aqui. Ela ta nível 8. Ta nível 8 Misery. Ele ta quase com o maior nível do jogo. Ele vai elegar. Ele tem 23 elegar. 4 barra 1. 4 barra 1 Skit. Misery Dotto. Crystal Maiden Carry. Máscara da loucura e do Zoladora daqui a pouco. Ficou olhando. Sim. É que é Madness e Basher. É. O... É legal de notar né. Alguns... Alguns jogadores tem os heróis característicos desde o começo. Do... Desde quando... Lembro. Misery fez isso sei lá no T2. Lembrando. Misery jogou os 5 TIs por 5 equipes diferentes. Uma nota também. Crystal Maiden ainda não perdeu no T5. Quantos apareceu? Acho que 6, 7 vezes. Nossa. O raio. O raio. Envy... É... Não. Não tem dano pra matar. E lá embaixo o Mushy brincando com o perigo. Mas ele tem um resquício pra ir embora. Então... Não ta muito preocupado. E a rede pra cima dele. Será que tem o dano? Não desviou ainda com os punhos velozes. Mushy Dotto. Muito. Muito bem jogado. O cara pra conseguir fazer isso tem que ser muito bom o Skid. É... O... Explosão do Pugna é uma das habilidades mais simples, né? Porque tem um... Demora... Pra você... Pra você... Pra estourar. Mas realmente tem que ter um conhecimento muito bom aí do... Do herói. Crystal agora abriu espaço pra Criterna Wave começar a se farmar. Mas a receita da Mãe da Mida já ta comprada pelo Misery. É óbvio. Ah... Uma hora tem que deixar o que a redequipe farmar, né Misery? É... Não é só você que farma, né filhão? A equipe da Cloud9 ta muito bem no jogo. É... A diferença de ouro não parece tão grande assim. Não é tão grande. Porque a gente tem um... Um patrimônio muito legal na Queen of Pain e no Hazen. Mas já começa a ver, por exemplo, que os critérios dos carros caindo um pouco. E o Ember tendo que correr atrás. Do fato. O Ember tem quase o menos tanto... A Cristal tem... Quatrocenta menos do que o Ember. Tô com uma ideia. O Cristal tem o mesmo farm que o Bonicel. E tem uma Midas. Então tipo... É... Vai ter uma Midas daqui a pouco. Smoke agora gastou pela Cloud9 tentando fazer uma jogada. Eles vão pela proteção do Eternal Envy lá em cima. Envy é a Isca. Fata, Fata, Misery e No Tail são a vara. Cat Kimba. Caiu. Não tem muito pra onde ir. Tá morto. Passaram a vara. E o raio pode ser o próximo. Ele tem que sair dali. E se bateu e se todo fato ele tá morto. Kyxy tentando correr. No Tail queria cantar. Vai ter que cantar. Se bater o elo no Ember ele tem que cantar. Foi pra cima. Demorou. No Tail cantou. No momento exato. No momento exato. Opa. Ele vai brigar? Não. Ele só vai dar o TP mesmo. Quase que ele demora. Quase. Quase. Conta o munição lá embaixo. Tem que tomar cuidado. Mushy vai pra cima. Ele vai dar o TP só. Consegue fugir. Não. Consegue não. Consegue nada. Mas agora chega o Misery matador. Vai conseguir matar o Mushy. Ele tem o ult. Mushy não tem resquício. Tentando ir embora. Tomou o slow. Consegue correr. E o Misery continua ali tipo. Ah, dane-se. Não matei. Mas quero que se dane. Mushy duto. Só isso. Só isso. Mushy 1, bonus 7-0. Que jogada. Não, não, não. Tá o Mushy 5, bonus 7-2 já. Cuidado de vez que o bonus 7 tem que dar TP. Com o Mushy pra cima dele. Nossa. O Mushy. É o outro que tá tirando leite de pedra. É. O Inver tá achando seu espaço no mapa mesmo. Sim. Porque o off... A leve equipadinha dele foi horrível. Consegue lutar pelo menos. Sentando virar o dano. Orrar e apanhando bastante. O Johnny também. Mas não chegou ninguém pra ajudar. Você vai morrer. Todo mundo deu TP lá na linha de baixo. Pra tentar pegar o Mushy, né. Ficou livre. Ninguém tinha como ir lá tentar ajudar. O Giro que acabou caindo. Ótima jogada da equipe da Fineric. Pegando o principal jogador na teoria. Na teoria da Cloud9. É. Pegando o carry principal deles. Enquanto o seu tá farmando, né. O Mushy tá achando espaço. Tirou agora uma perseverança. Enquanto isso, o No-Tail. É. Tentando fechar um medalhão pra ele. Do outro lado, o DK fechou a... Lâmina das sombras. Bom, o Pugna vai tirar o Meccans daqui a pouquinho. Falta só a receita. Mas são 15 minutos já. Enquanto o giro não tem nenhum tambor ainda, né. Ele também tá bem atrás na build. O Fnatic conseguiu recuperar muito espaço. Tá farmando melhor. Embora o ouro ainda esteja bem equilibrado. Graças a essa Crystal Maiden Carry, hein. Misery no meio falando, né. Ele vai ser pego. Não tem muito pra onde ir. É o combo da morte pela Fnatic. O Rayo e Johnny. Conseguem mais uma eliminação. Tirando por trás do fato invisível. Ele vai iniciar. Vai pegar em quem? O Rayo é o alvo mais fraco. Mas ele vai no Johnny. Ele tem o Danyara no entanto. Ele sabe que ele pode brigar. Chegando o Wave também. Cadê o ult? Ainda não gastou. Foi só o míssel. Ele vai pra cima. Ele tem que virar ult agora. Mushy chega por trás também. Mas ele vira um pouco curto. Mesmo assim consegue matar o Johnny. Ele é eliminado. Mesmo assim. Notei. Chega pra briga. Bom no céu. Tentando levar o KYXY. Vai conseguir drenar o Razor. Enquanto o Rayo pela lateral. Tentando fazer alguma coisa. Se a gente na última G é colocada. E ele não quer brincar pra longe. Pra tomar o dano. Mas tem que fazer isso. Pra poder sobreviver. 2x2 é a troca. O Razor e o Tusk pelo Envy. De novo caindo. E o Misery. Uma briga muito boa. Só desta vez. Pelo bonus 7. Ele conseguiu finalizar praticamente sozinho o Razor. Desceu muito dano. Uh. Ele não chegou invisível. Eu não sei porque. Mas ele ainda pode pegar o Mushy. Ah. Ele não tem mana. Se ele gastar mana dali. Ele não vai ter mana pra mais nada. Mushy. Quer ir pra cima. Abusando da sorte. Lâmina das sombras. Uh. Quase que o hit foi o suficiente. É meu amigo. Tem que tomar cuidado. Mushy achou que tava todo bonitão ali. E DK mostrou que tem um muu. As habilidades. Na última teamfight. O Pugna ficou muito bem. Sentinel deu muito dano. E ele conseguiu drenar toda a vida do Razor. Border 7 conseguiu dar impacto no jogo. E a chegada da Feneric foi boa. Mas eles estenderam demais. E ficaram batendo na torre. E aí. O DK Invisível fez a festa. Boa chegada do fato. Sim. A ficção dele. Surpreendeu. E deu no que deu. Dois a dois a teamfight. E quase que o Mushy ainda cai. Olha. Mas o Mushy tá entre o... Até entre a linha Tendly né. Do abusar e não morrer. É. O Mushy. Ele tá quase num ponto forte. Ele tá naquele ponto que ele não tem muito dano. Ele tá farmando. Tentando tirar BF. Aquele caminho complicado pra qualquer... Jogador de Ember. Enquanto isso não tem. Tentando segurar a torre. Mas o raio tá puxando. Sozinho. E a torre de baixo ainda não caiu. O que é mais importante. Não caíram os objetivos da Fnatic. Tá tudo de pé com o pugna do outro lado. Esse que é o mais importante de tudo. Enquanto isso o Fata vai tentar chegar no Mushy. Ele tem o stun. Miser tá vindo logo atrás pra combar. Ele não tem ult. Mas também não vai dar tempo. Ele tem que iniciar com o stun. Iniciou com o hit. Consegue isso na mesa sim. Miser tentando chegar a tempo. E eles tem o dano. Miser fica com a eliminação. Pensei que não ia dar. Mas no fim das contas acaba dando tudo certo pra eles. Enquanto isso o raio ainda tá brigando por essa torre. Chegou o Envy também. Ele vai ultar logo de cara. Dá um chega pra lá no Ohio. Ele desvia da rede. Mas eles vão negar tudo. Tiro consegue. Tem fortificação. O Fata tá invisível. Tem uma sentry colocada ali do lado. Então eles sabem que o Fata... Do lado e na frente na verdade né. Mas a torre do meio também vai ser negada. Dois denais. Tira muito ouro removido da Fnatic. É bom ganhar o espaço. Mas é muito ouro que você perde. Pois é. A Fnatic tentou mais uma vez. Mas o pique da equipe da F9 é bem defensivo né. Com esse DK e com a Naga. Então fica difícil você conseguir entrar na teamfight e se posicionar bem contra eles. E ainda você tem o Misery que vai atirar vários itens. E principalmente de mobilidade. Seu principal alvo que é uma cristal que é bem frágil. Vai ser fácil de ser encontrada. A equipe da F9 parece ter um 5-man muito interessante. Mesmo com o Pugna não sendo tão efetivo na parte de push. A meccans dele já dá uma boa de uma ajuda. E se ele for pra ganhar os guardiãs. Isso fica mais doce ainda. Mushi. Pony 7. Pegou uma de visibilidade. E vai embora. Curiosidade. Não é somente o Misery que faz essa Midas na Cristal. Outro cara que faz muito isso é o FY da Bit Gaming. Só que nos jogos competitivos. O Misery é o cara que tem mais vezes feito essa Midas. 19 vezes. O FY fica seguindo com 11 vezes. O Misery começou essa modinha maldita. Que teve uma época que todo mundo fazia essa desgraça. Porque é forte né. Mas é Midas pra Cristal Eden. Enquanto isso o Mushi. Eles vão conseguir levar a torre de baixo. Fata chega em vizio. Vai tentar iniciar no Mushi. Ele tem que aproveitar o hit. Foi pra cima. Consegue stunar. Tem que chegar no controle. Não precisa. O dano do Fata foi o suficiente. Enquanto isso eles levaram a torre de baixo. O Giro conseguiu levar a torre. Então eles defendem. Matam o Mushi. E ainda levam outra torre. Tá atrasando essa BF. Muito. Atrasando muito essa BF. E o Mushi. Eu comentei. Eu ziquei ali na verdade. Falei que ele tava entre o teno e a tenelinha. Entre abusar do posicionamento e não ser finalizado. Eu só falei que ele caiu duas vezes. E o Raio pode ser o próximo. Vai ser pego. Ou o Fata só criou o farm. É. Não sabia que o Raio tava por ali né. Mas também poderia ter entrado na jungle invisível. Miser já vai pro seu 4-step. Já vai terminar ele. Uma boa movimentação. Pode ajudar principalmente a atirar. Principalmente o Giro quando ele estiver mal posicionado. Esse 4-step pode ser usada. Principalmente defensivamente. Por parte da equipe da Cloud9. Já que eles tem um bom dano. Mas o Fata ainda consegue matar um com ele. Com 3 batendo. E ele tira sua lâmina de prata. Nesse 3 batendo em cima desse DK. Ele ainda consegue levar o suporte. Consegue levar o Johnny. Mas. O mágico mais importante é. Quem pegou a finalização. Ember. 880 de ouro. É a BF dele. E quem pegou um zileu. E quem pegou um zileu de ouro. Mushi. Mushi vai tirar essa. Essa. Importante item. Que demorou um pouco. Que essa festa no chão aqui da base. Que tem o Machado do Oco. Que eu já feitiçaria. Que desgraça é essa? É a festa na base ali no chão. É o Pinoy Dotho. Pinoy Dotho. Pinoy Dotho. Pinoy Dotho. É. Daí você pega várias vezes o Ember. Daí dá um kill desse dele. Pra ele. Dá uma finalização dessa. Pro Ember. Do Mushi. Valeu a pena. Dar tanto pick off nele. Pra fornecer um tanto de ouro assim. É complicado né. Né Skitch. É. Mas agora. Olhando direito. É. O patrimônio da Copa é o maior do jogo. Ela tem dois mil no chão ali. Porque ela tá de Agnes já. Ela tem dois mil de patrimônio que tá no chão. E não conta. Enquanto isso aí. Vai ser iniciada ali. Não tem BKB. Ele consegue virar pelo menos. Fata chega pra brigar. Mushi vai ser pego. Ele consegue virar em cima do raio. Muito dano na Cunha Fem. E a canção chega tarde. Dá pra virar no Johnny. Vão conseguir matar pelo menos o Tusk. Dois por um é a troca. Matam de novo o Mush. Mas o raio sai dali. Ileza. E agora tá aí. BKB completa pra ele. BKB não. Desculpa Agnes. O Mush foi perder só o tempo de vida. Porque eu fiquei lotando o herói dele. Ele praticamente não tinha muito dinheiro. Tinha 340. Tá com 325 agora. Então a questão de ouro não muda muito. Mas finalização sim. É experiência. Então esse que foi lá. Ficou de bobeira. Chegou tarde. A Naga. O TP. Foi muito TP. E demorou pra Naga chegar. E eu acho que o Eternal Wave tava contando com essa chegada. É. Eu acho que não é da Queen of Pain não. Esses itens no chão. Porque senão ele comprou outro que a Jada Feitiçaria. Será que ele comprou o item errado que tava no chão? Errou. Eu não sei. Não dá pra saber de quem que é essa desgraça. Não dá pra clicar pra saber de quem que é a desgraça feitiçaria. De que que seria? Vamo lá, de quem que seria. Um. Razor não vai pular bkb e vai direto para Agnes. Não. Pode ser. Keeper que tem um Farmer Cay. Não. Ele tá indo pra Bkb. Pode ser do Keeper. Pode ser tudo do Keeper. Ah, nem parece que só pode ser tudo o Kiva e ele tá guardando espaço pra sentinelas e etc. Pode ser. Enfim. Mas é estranho não dar nem com o Machado do Ogro. É o Inter-Illuminati. É um suspense aí pra gente. É. Não saber de que coisa que vai ser essa desgraça. Enquanto isso, olha o mochila em cima. Misery consegue desviar a cajada da força TP e vai embora. O Crystal Maiden escorregadia. E o Haggah, com o Forst Death. Pensou que ia cantar, né? Enquanto isso, é, pensei que você ia começar a ser os fãs de Carioca, é isso? Um dia você vai chamar a Miss Mayara pra aparecer na stream, cara? Cara, eu tenho medo porque ela... Ela não gosta dessa exposição porque ela é muito zoada no net. Sim, a galera vai amar ela. O pessoal é mó amável lá nessa stream. Ah, vai sim. Vai sim. O Twitch chat vai amar, sim. É, cara. Pô. A Tôr Radiant está sob ataca. Enquanto isso, o Cloud 9. Cloud 9, straight to Roshan. Fnatic. É, eles vão trocar T2 pro Roshan nesse ritmo. Tá chegando o Cat Kimball pra mandar o Illuminar ali da Felicidade. Mas vai ser só isso mesmo. O Illuminar é curtinho ainda. Ele vai dizer que tá na metade da vida e vai ficar por isso mesmo. O Bonicever não abre pra graninha. Ele vai ficar por... O Bonicever não abre pra graninha. O Bonicever não abre pra graninha. Ele vai ficar por... O Bonicever. Ah, pera. Ah, é verdade. O Bonicever não abre pra graninha. O Watts? Eu também buguei. E aí? Ah, Pedra de Sangue é interessante pra ele ter a mana, ter o regen, né? Poder ter o sustenho do push. E como é que fica o fornecer vida pro resto da equipe aqui? Ah, ele tá ali pro... Usar das habilidades. Ah, é interessante a escolha dele. Enquanto isso, o Mushi puxando aqui, né? O que pode, o que não pode. Tem que sair a equipe da Claudionari, no entanto. Bonicever sendo perseguido. Canção é gasta. O Luteio vai dar o TP. Bonicever compra o TP dele também vai dar. Todo mundo vai embora. Vamos pro Bonicever que ele vai ter o nível 11 daqui a pouco. Porque a redução do tempo de recarga existe, né? É muito boa. O negócio que o Luteio acabou de lutar com o nível 10. Nível 10, né? Sim, vai demorar pra voltar. Mas a partir da próxima, a recarga já é mais rápida. Falta só. E isso é grande até. Ele tem que lutar nesse nível 10, faltando praticamente 100 de experiência pra ele... Pra ele ter a canção. É um detalhezinho importante de se notar. 1 e 7. No meio. Pegando seu farm. Fata vai chegar invisível. Que a team vai ser o alvo. Que a team vai desaparecer. No... É. Meu Deus. Vamos lá no meio. Parece que eles talvez cheguem pra roubar. Boa, Miser. Miser chega ali pra... Garantir. É kill secure. Não é kill steal. Secure. Miser. Armando ali um pouquinho do lado. Seitinela já foi colocada aqui pelo Bonicever. Cloud9 parece que quer forçar a T2 mesmo. T2 está na briga. Tá de BKB só até agora. Sem dano algum. Tá com pouco... É. Pouco dano. Mas Fata tem muito dano com essa Lâmina de Prata. Tá quase de BKB também ele. Enquanto o Torre... É, meu amigo. Não adianta a explosão que vai voltar a vida da Torre. A BKB não é melhor o cara pra passar pelo BD. Enquanto o Fata chega por trás. Pra cima do Johnny. Miser for Pert. Eles tem o dano pra matar. Bola de Neve gasta. Vai ser em cima do Fata. Tornou a Aave já ultra no meio do caminho. Não acaba não pegando. Não acaba pegando aqui na backline. Enquanto o Aave quase que é morto pelo Raio. Mas o Raio também tomou dano demais. Fata quer voltar pra Teamfight. Ele vai focar esse bilhete na Torre. Vai focar na Torre. Tá feliz. Mas de novo. Backdoor Protection. Precisa chegar mais gente. E o Mush tá fazendo Backdoor na linha de baixo. Exato. Levando a T2 de lá. Queen of Pay termina. Agora sua Armes. Ela quer brigar. Que vai só indo pra cima. Eles não conseguem se livrar de verdade da Torre. Não conseguem puxar de verdade. Quanto o Midori vai tentar correr. Vai usar sua Midas e vai morrer provavelmente. Usa Midas. Usa Midas. Usa Midas. Usa Midas. Usa Midas. Não usou a Midas. Só morreu. Vai matar o Imba. Quase matou o Kekimba. Não usou Midas. Acabou caindo. E o pick de Keeper foi muito bom agora. A gente vê o potencial dele. Porque ele trouxe o Mush. Já trouxe o Mush pro metade da teamfight. E ele tinha ainda dois espíritos. Dois skits pra usar. E conseguir uma finalização. A equipe da Cloud9 tentou brigar. Mas a falta de P.E. Tem um giro. Tem diferença. Giro que vai tomar. Lá em cima um ataquezinho chato da Queen of Pay. O raio vai enchendo o saco dele. O negócio é que a Cloud9 não consegue forçar uma briga. Porque o time da Fnatic é muito disperso. Ele é muito móvel. Você tem Queen of Pay. Você tem Ember. Você tem o Tusk. Então é um time que não se junta pra brigar. E você não consegue forçar uma grande teamfight. Uma canção pra armar um super ult. Você tem que brigar de pouquinho a pouquinho. E de pouquinho a pouquinho. Com uma Queen of Pay de Agnes. Com o Ember. Com os seus resquícios. É muito melhor pra Fnatic. Então a Cloud9 tem que achar uma forma de conseguir brigar. De forçar essa briga de verdade. Forçar um grande objetivo. Sem tomar um speed do outro lado. Sem tomar uma troca. Realmente. Ou se tomar troca. Levar melhor. De uma forma muito grande. Pra realmente conseguir uma boa vantagem. E aí. Ter o jogo nas suas mãos. Enquanto isso. A Fnatic vai continuar fazendo o que eles estão fazendo. Se eles conseguirem o pick-off aqui ainda. Por cima do Nolteo e do Boniceu. Vai ser sensacional. Boniceu. Linha de frente. Nolteo pode cantar. Consegue. Mas o Ohio tá de BKB. Isso pode ser um problema pra ele. BKB tá isolado. Tentando brigar. Ele vai ter que brincar. Enquanto o Johnny agora tá de volta. Que a T-Germadeu tá tomando muito dano. O Mush chega por trás. Vai atrás do Nolteo. E o Inba cai. Enquanto isso. O Mush tem ainda dois resquícios. Tentando encontrar alguma coisa. E não vai encontrar nada. Ele vai só ter que ir embora. A BKB contra a Naga é perigosa. O problema do Teamfight foi que o KYX Way não tava né. O KYX Way é o cara que faz a frente pra Fnatic. E começa a tomar um pouquinho de dano. O Razer não tava na Teamfight. E aí ficou espaço aberto pra equipe da Cloud9 bater. Só peizinhos. Melhor pra equipe da Cloud9. Esse pick-off. E foi aquela smoke pra proteger o Mush que custou meio caro. Dois no chão. Fata. BKB em 1400 de ouro. O Mush com a Cristalis completa dele. Enquanto o Míssil foi agora no Razer. O Boniceu tentando forçar. De pouquinho a pouquinho. O Mush vai ser pego. O Boniceu tem que ajudar com a explosão. Belo o Burt. Enquanto isso o KYX Way. BKB forçado. Do outro lado o Fata tá isolado. Ele ainda tem BKB. Isso ainda teve de utilizar pelo Míssil da Simjone. Vai desaparecer. O ult do Raio é decente. Mas não é o suficiente pra derrubar ninguém. Que o Axo ainda tá de pé. Ele tenta voltar pra teamfight. Mush. Misery com o Double Kill pra ele. Enquanto o Ketkin rimba sozinho no meio das árvores. Não consegue nada. O Raio também tem que recuar. Tentando fugir da bola de neve que é a Cloud9. E é isso que eu tinha falado. Forçar a teamfight. Forçar um objetivo. E que a Fnatic não tem resposta. Ninguém tem buyback do outro lado. O Raio tem que fazer milagre. Sim, o Mushy acabou morrendo rapidamente. Deu bobeira. O Mushy gastou o buyback. E aí o Misery brilhou. Com o seu ult nível 2, ele conseguiu fazer um Double Kill. Deu muito dano nessa briga. E o Dome Sermon conseguiu fazer uma coisa incrível. Que foi colocar o ult da sentinela ali de trás. Ninguém pensou em focar a sentinela. E aí começaram a sair skills. A sentinela do Pugna aparecia uma... Johnny. Johnny. Johnny tá morto. Opa, não. Bola de neve. A questão é. Aonde vai essa bola de neve? Ela vai quebrar no meio do caminho. E agora sim. Tá morto. Voltou o Cat Kimba. Voltou o Raio. Já perderam as duas barracas de baixo. Então a base está completamente aberta para a Cloud9. Conseguem um grande objetivo. Conseguem uma barraca. E essa Cloud9 morta. É outro time. Essa é outra Cloud9 de ontem. Eles não estão hesitando na hora de entrar na base. Estão encontrando seus teamfights. Estão brigando muito melhor. E o Rufata. Consegue matar o Mushi. O burst é alto. O dano físico é maior ainda. Com agora quase uma coraça de combate em mãos. Nossa, desapareceu o Ember. O Mushi nem viu de onde veio. Na hora que foi stunado, só largou o mouse. Literalmente. Ele está invisível, né? O TK. Nem viu de onde veio. O dano. A equipe da Cloud9 agora... É realmente uma nova Cloud9, parece. Por que não joga assim desde ontem? É a pergunta que fica. Por que não conseguem encaixar jogos assim ontem? Por que não subiu o high ground de ontem? Mas enfim. A questão é. Freneric. Boa bilhão. O Mushi está ousado demais esse Ember. E parece que a gente encontrou o counter de um Ember. É o DK do Fata. É a lâmina das sombras. É a lâmina da Pata. O Fata está deletando o Ember. Dizendo. Beleza. Você tem defesa? Produção? Um ligo. Eu deleto você. Naquele começo do Fata. Tirando leite de pedra. Está fazendo toda a diferença. É o Fata subiu muito no jogo. O Pugna. Ele desistiu da pedra de sangue para fechar uma foice. Muito inteligente da parte dele, sinceramente. Porque agora o Ember tem uma vida mais difícil ainda. Porque já não estava complicado o suficiente para ele, coitado. Tem que ter uma foice também do outro lado. Porque o Ember é o cara... A equipe da Cloud9 sabe que o Ember é o cara que para essa subida do high ground. Então o que a gente vai fazer? Vamos controlar esse cara de uma vez. Não vamos perder outro jogo para a Ember não. Pelo amor de Deus. Vamos controlar. Nem que a gente tenha que deixar de fazer tins importantes. Vamos matar o Ember. Vamos controlar e deletar ele. Se eles tivessem essa ideia. De fazer essa fast device no jogo passado. Em um era como, por exemplo, o Undyne. No primeiro jogo que a gente está falando que durou 11 milhões de minutos. Contra o LGD. Sim, contra o LGD. Eles fizeram. Não foi o suficiente. Não, mas eles demoraram demais. O FB Cast aí está saindo com 34 minutos. Aquela saiu com 50. Ah, sim. E ele já estava fora de controle. E outra coisa. O Ember do Mushi. Ele tem 77,3% de vitória. Ele está 17,5%. Nesse ano, ele está com 5,1%. 5 vitórias numa derrota. Parece que vai conhecer a sua segunda derrota. Mais uma Foice Device aqui para o Crystal Maiden. Então, duas Foices no time. É bastante controle. Cloud Nine. Eternal Envy. Levando a torre. Vamos conseguir levar tranquilamente. Enquanto isso, o Fnatic procura um espaço. Procura uma forma de entrar. Não achando absolutamente nada. Até dois de ingresso para a Cloud Nine. Eles vão roxar. O Fnatic está naquela situação. E aí? O que a gente faz? Tem que contar com o erro da Cloud Nine. Tem que contar com o overextend. Tem que contar com algo do tipo. Porque esse não... Vai ser difícil de imaginar ele segurando a base. Mesmo contra um... Mesmo com o Ember. Eles vão tentar brigar por aqui. O Rayo precisa do ult da vida dele. Enquanto o Fnatic está um pouco longe. Principalmente ele está sentinela. Misery. Sozinho por aqui. Já encontraram o Muxo. O Rayo vai para cima. Transformado no Porquinho. É controlado. O Misery está comprando o Taper. Ele vai tentar correr. Cajado da força para o seu time. Fnatic agora na linha de frente. Que o XY foi pego. Não tem o também. Vai ser parado pelo Johnny. Mas eles não vão conseguir matar. É focado pelo Ohio agora. Mas já perderam dois no meio do caminho. O Ohio vai ser o próximo. Perderam três na verdade. E o Ohio desaparece. Muxo fica sozinho. E GG. Chamado pela Fnatic. Cloud Nine ganha a sua primeira série do The International. 2x0. Em cima da equipe que fez um estompe na Secret. Cloud Nine vem forte. E vem confiante. Para enfrentar a equipe secreta. Essa que é a nossa próxima série de hoje. Pois é. Skit. Realmente eles ganharam muito bem. Muito convincente. E a equipe da Fnatic. Com o pick de Ember. Foi meio ousado. Não gostei dentro do jogo do Mushy. Não. Acho que em certos momentos. Ele foi ousado demais. E acabou pagando muito caro. E o MVP dessa melhor de dois é sem dúvida alguma fata. Tirou um leite de pedra. E fez um queijo delicioso. Como foi a sua piadinha. Aquele começo com um truquei YXY de Razor. Ele tendo o mesmo farm. Sensacional. Rotações do Misery garantiram um bom early game para a equipe da Cloud Nine. E a bola de neve foi sendo efeito. E dessa vez não bombearam. Essas festivais e centros garantiram que a equipe da Cloud Nine não tivesse problema para ganhar o jogo. Foi um bom jogo em geral pela Cloud Nine. 2x0. Enquanto isso, Invictus LGD ainda está rolando. Complexo de Navi também. Mas o nosso...